Olá, nadinhas e não só vem, acompanha aqui o canal. Amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tão bem? Tão bem mesmo, minha gente? Se não tá, vai ficar. O segredo é ter fé, esperar em Deus e confiar. Acredita, busca, tá, minha gente? Bora que bora. E vamos que vamos pra mais um projeto aí do canal, que é o VEDA. Pra quem me acompanha aqui há bastante tempo, sabe que eu amo, amo, amo o VEDA. O VEDA, pra quem não sabe, são vídeos todos os dias que participei. Então, esse ano, né, vamos que vamos nos desafiar. 30 dias de vídeo, uou! E aí, conto com sua colaboração de estar aqui todos os dias assistindo os vídeos, tá? Comentando, interagindo, compartilhando com a amiga, certo? Deixando ideias do que vocês estão achando. Eu quero muito, muito, muita participação de vocês, minha gente. Eu quero, eu tô vendo a diferença aqui nos números, tá? Nos cálculos. Mas eu quero mais que vocês participem. Eu preciso que vocês participem mais. Vocês deixem mais likes, que vocês comentem, que vocês pegam o salado da mãe de vocês, que vocês deixem o like no salado da mãe da prima, da tia, do pai. Quero muito, muito a participação de vocês. Então, eu conto com a sua ajuda agora no VEDA, tá bom? Eu estou lá pelo Instagram, todo vapor, gravando, postando minha rotina, coisas de dia a dia. Cozinhando, mostrando tudo, limpando a casa, organizando tudo. Mostrando a minha vida, o vucu-vucu, que é trabalhar em casa, sendo dona de casa, trabalhando com salão. Então, corre lá que eu mostro tudo mais um pouco, certo? Então, te espero por lá. E por lá também eu vou te atualizando. Corre que saiu de novo, corre! Vem que vem que eu vou mostrar tudo pra vocês. Assista o vídeo até o final, deixa o like, já comenta o que vocês acharam, tá bom? Estão vendo ali uma fofurice, né, minha gente? Pois é, essa fofurice tem vídeo aqui no canal também. Se tu não viu, corre lá pra conferir. Rios lá no Instagram também, então vai lá, deixar um coraçãozinho, comentar, deixar um emoji. Eu vou amar a sua participação. Então, bora que bora. Aquela cauterização barbadeira, que seus cabelos estão precisando, estão ressecados, sem brilho, bem feinhos, bem precisando de cuidado. Se você tá sem money e você quer fazer uma cauterização bem power em casa, bom, bora lá. Explicar pra você essa cauterização. Ela é uma cauterização que não é a mesma coisa de uma cauterização de salão, super profissional, uou. Mas se você está sem a grana, se você quer cuidar dos seus cabelos, e você tem algumas coisas dessas em casa, pois bem, dá certo. Se você não tiver tudo, fala com a amiga, com a prima. Oi, legaladinhas! E vocês também acompanham aqui o canal. Bom, meus amores, hoje vamos de cauterizacionas madeixas, né? Como vocês já viram aí, ficou top, top, top. Mas, bora focar aqui nesse antes, tá? Meu cabelo tá aqui com o pré-pull, bem durinho. Fiz pré-pull de açúcar, azeite e creme hidratante, tá? Agora eu vou partir lavar meus cabelos com shampoo anti-resíduo. Essa é a máscara que eu vou estar utilizando. Uma máscara de fácil acesso que várias pessoas têm em casa. É essa da Scala 100% Vegana. Aqui fala que é um creme de tratamento condicionante, né? Aí aqui na composição dela contém depantenol, proteína do arroz, manteiga de cacau, manteiga de carité, extrato de cálamo, extrato mirra, canela da china, óleo de oliva, óleo de argã, óleo de rícino, óleo de coco e proteína do soja. Tem mais outros nutrientes. Já separei aqui a quantidade que eu vou estar utilizando, né? Dessa escala. Acrescentei o mel, que é bem hidratante para os frios. O soro fisiológico, que além de concentrar o pH, ele sela a cutícula. Também vou acrescentar o vinagre de maçã, que é ótimo para o frizz. Com essa misturinha nós vamos conseguir ter um resultado bacana de cauterização. Se você tiver uma queratina líquida, também você pode estar acrescentando, certo? E quando for finalizar com escova e prancha, use o protetor térmico. Agora a misturinha já pronta, vou aplicar em todo o meu cabelo, vou enluvando, mexinha por mexinha, e assim o cabelo desmaia. Pelo menos o meu sugou bastante a hidratação. E meu tripé simplesmente se picou no chão e quebrou. Sim, realidade, fatos que acontecem, fazer o quê? Não posso fazer nada, simplesmente vou continuar trabalhando, fazendo minha parte, né? Quebrou, quebrou, a gente compra outro. E bola pra frente, né, minha gente? Não dá pra fazer nada. Caiu, quebrou. Aí por enquanto eu não compro outro, porque ainda vou procurar aqui, ver se tem na cidade que eu moro no interior e tal. ver os preços, se esbagar, se termina de quebrar. É frágil, qualquer coisinha quebra. Todo cuidado é pouco. E acontece, né, minha gente? É agora eu que luto pra comprar outro. Ah, meu pai, é isso. Vou lavar meu cabelo e volto pra gente finalizar. Vai dar tudo certo. Adianta o quê? Eu gritar, chorar, arrancar os cabelos da cabeça? Não vai adiantar nada, entendeu? Eu vou passar nervoso, raiva, e no final das contas eu vou ter que comprar de todo jeito, ou encher de cola ali, porque provavelmente é o que vai acontecer. Devidamente lavado, tirei, né, a máscara. Aí eu vou aplicar o levin e a cauterização. Vou usar esse levin aqui e aplicar essa queratina líquida. Agora eu vou começar a escovar. Vou finalizar meu cabelo com a escova pra vocês verem como essa cauterização caseira fica top. O cabelo fica bem soltinho e maleável. Partiu agora pranchar as madeijas. A parte da frente, passando no máximo duas passadas. E ele fica assim. Tá bem sedoso, minha gente. Bem sedoso. Ó, bem macio. Amores, e um dos segredos, né, pra você se pranchar um cabelo cacheado e ter um bom resultado. O segredo é hidratar, né, lavar bem os fios, tirar todo o excesso de creme, de óleo que tiver. E, normalmente, é no curo cabeludo. Hidratar, hidratar super bem. Vocês viram que eu fiz essa cauterização caseira aí junto com vocês. Uma cauterização que dá pra todo mundo fazer em casa. E ter esse resultado aí de salão. Porque fica um efeito bem, bem flopte o cabelo. E isso aqui, porque eu nem terminei ainda. Meu cabelo tá quente, né. Tá mó calor aqui. E ainda tá quente. Então, tá da prancha. Mas depois que esfriar, vocês vão ver. Bem melhor. Tá bem soltinho. Bem soltinho mesmo. Vou gravar em seguida outro vídeo pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Pra ele não ficar assim reto, ó. Ele ficar encorpado. Por isso, cabelete é o finalizado. Olhem só que top, minha gente. Ninguém... Ó o brilho. Ninguém disse que foi uma cauterização caseira, né. Com escala. Passada, menina. Olha que top. Bem maciozinho. Ficou maravilhoso. Bem soltinho. Bem hidratado. Como vocês podem ver, é o zero frizz. É isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Já deixa o like. Super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.